E a palavra de hoje está em Romanos 4, versículos do 13 ao 17. Carta aos Romanos, capítulo 4, versículo do 13 ao 17. Eu tinha que ter lido no começo, mas aí, né? Vamos lá. Diz assim, ó. Amém? Com efeito, não foi em virtude da lei que a promessa de herdar o mundo foi feita a Abraão ou a sua posteridade. Mas em virtude da justiça da fé. Porque se a herança é reservada aos observadores da lei, a fé já não tem razão de ser e a promessa fica sem valor. Porquanto a lei produz a ira. E onde existe lei, não há transgressão. Logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro. Portanto, gratuitamente. E a promessa é assegurada a toda a posteridade de Abraão. Não somente aos que procedem da lei, mas também aos que possuem a fé de Abraão. Que é pai de todos nós. Em verdade está escrito, eu te constituí pai de muitas nações. Nosso pai, portanto, diante dos olhos daquele em quem acreditou. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que estão no nada. Palavras do Senhor. Aqui, essa passagem, esse trecho está falando da fé de quem? Quem, gente? A fé de Abraão. Ele foi justificado pela fé. Abraão, ele passou por três desafios na vida dele. O primeiro foi que Deus pediu para que ele deixasse a sua terra. Deixasse tudo e fosse para uma nova terra que ele iria dar a Abraão. E Abraão obedeceu. Eu imagino que muitas pessoas devem ter ficado falando na cabeça de Abraão. Você é doido. Você vai largar a sua terra. Você vai largar tudo que você tem. Você vai largar os seus parentes. A sua família. E ele obedeceu a voz de Deus. O segundo, a segunda promessa que Deus fez a Abraão é que ele seria que Sara, sua mulher, geraria um filho. E Sara e Abraão já estavam em idade avançada e Sara não podia ter filhos. E Abraão acreditou, confiou. E o terceiro, que foi depois que Sara gerou Isaac, o Senhor pediu que ele entregasse Isaac como sacrifício. E ele fez o que? Obedeceu. Ele falou para o seu filho, né? Nós vamos fazer um sacrifício. E quando Isaac pergunta, pai, onde está o cordeiro? Que vai ser, porque eles subiram o monte. Ele viu que estava tudo preparado, mas não havia o animal que seria feito ali o sacrifício, né? E ele pergunta para o pai, onde está o cordeiro? E Abraão responde, Deus providenciará o cordeiro. E ele leva Isaac. E no momento em que ele vai sacrificar Isaac, aparece, né, um cordeiro. Deus providenciará. Deus proverá. Deus, a providência de Deus, ela vem na vida daqueles que obedecem. Grava isso. A providência, ela não falta na vida de quem anda em obediência. Amém? Amém.